Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, acerca desse notebook positivo 4500C, se você está com problema aqui, ó, no teclado, você vai lá no botão, liga e desliga, ele não desliga, geralmente isso aqui, pessoal, é problema no teclado, então você tem que comprar esse teclado aqui, você tem que trocar ele, é um tecladinho que ele é até difícil de encontrar, mas então vamos lá, você precisa ligar o seu computador com urgência, não tem como trocar o teclado, então o que você faz? Primeira coisa, você tem que abrir ele na parte de trás, eu já deixei aberto aqui, ó, para que vocês possam ver, e então depois você vai ver aqui, ó, que esse negocinho aqui é o negocinho do teclado, esse filete aqui, ó, que ele vai encaixado aqui, então a primeira coisa que você tem que fazer, você desencaixa ele, tá vendo aqui, ó, aqui ele tem como se fosse uma bolinha metálica e uns pininhos do lado, então para ligar o computador, você vai ter que fazer o seguinte, ó, estou aqui com a chave de fenda, eu vou vir com a chave de fenda e eu vou encostar nessa bolinha e nessa parte metálica do lado aqui, ó, eu vou dar uma encostada, ó, você vê que a luzinha lá, azul, ela já acendeu, isso significa que o o computador também, ó, ele já, já acendeu lá, entendeu? Só que tem um porém, o seu teclado, ele não vai funcionar, porque ele está com problema, a única coisa que ele vai funcionar aqui, ó, vai ser o comando do mouse, do mouse ele funciona normalmente, então o que que eu fiz eu fiz aqui, ó, eu tinha um teclado aqui, na verdade tinha não, eu comprei esse teclado aqui, ó, e eu estou usando ele a parte o computador ali tá iniciando, ó, tem um teclado aqui, juntamente com o mouse, geralmente eu já uso esse mouse aqui mesmo, ó certo? Ó lá, já iniciou ali, vai aparecer aquela tela tal, aí o que acontece, ali eu coloco a senha, aqui ó, no teclado e aí já abriu ali na tela entendeu? Ele volta a funcionar normalmente, só que essa parte aqui você não vai conseguir usar você vai usar só o mouse essa parte aqui, ó, pra você mexer lá, você até consegue mas o teclado não, então eu coloquei um teclado à parte aqui aqui pra mim poder ficar usando ele na hora de desligar você vai conseguir desligar ele normal você vai lá, ó naquele ícone lá do Windows você vai lá na bolinha e depois desligar certo? só que todas as vezes que você for ligar o seu notebook, você vai ter que fazer aquele aquele esqueminha que nós mostramos lá você vai ter que ir lá atrás é a parte chata, mas é só dessa maneira você vai ter que ir lá com a chave de fenda, um ferrinho, alguma coisa e aí você coloca entre essa bolinha metálica e essa partezinha, a primeira partezinha do lado aqui, metálica então ele vai ligar beleza, pessoal? então aí é uma solução de repente você tá sem dinheiro pra comprar o teclado ou prefere usar assim mesmo você usa o notebook numa mesa na sua casa então é isso aí, pessoal até a próxima espero que tenha ajudado vocês aí ó, e qualquer coisa aí se você gostou, se foi útil pra você dá um like aí no nosso vídeo se inscreva no canal aqui nós temos conteúdos totalmente gratuitos mas você fazendo isso aí você vai dar uma força pro canal vai nos ajudar beleza, pessoal? fiquem com Deus aí até a próxima